Música Beleza, Flippin' Now aqui E hoje galera, estamos para mais um vídeo aqui de Watch Dogs Galera, uma série que eu tô amando, olha que da hora E hoje galera, eu estou aqui para concluir a missão que era a do leilão Sim, a missão que a gente deixou para fazer um dia desse Que era de... Sim, que eu peguei o cartão de fé do Senhor Crispin Eu só me lembro dessa parte Mas se você já gostou desse vídeo, é claro, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E já se inscreva no canal Vamos bater a meta dos 150 inscritos, beleza? Já tô com 123, valeu muito galera Então já vamos simbora para a nossa... Isso aqui, deixa eu pedir o nosso carro aqui Tudo certo, divirta-se Olha o nosso carro ali, olha que bonito ele, olha E o leilão, deixa eu ver se ele é pertinho É nada, né? É nada galera, galera, rapidão... Eu só vou aqui no... Nossa, 2.000 metros, cara Eu vou dar um corte aqui rapidinho, beleza? Quando eu chegar lá eu volto, beleza? Então, eu espero que esses 2.000 metros seja rapidinho mesmo, galera Eu já volto Galera, estamos aqui já quase entre os 300 metros aqui Para a gente chegar lá no leilão Sim, outra leva E relembrando o que eu tinha falado no último vídeo Se aparecer algumas cenas Eu não vou mostrar, eu vou ter que cortar Me desculpe Um lance arriscado Só o carrão, hein? A segurança vai estar apertada e não vai demorar muito até que alguém os avise da minha bagunça na concessionária É só encontrar o Iraque, escanear a placa dele e fugir sem deixar rastros Parece até fácil Mas algo me diz que as coisas não vão sair desse jeito E já vamos iniciar a missão, galera Ai, ó galera, rapidão, sim, tipo, do nada aparecer, tipo... Ah, apareceu ali Eu cortarei Desculpe Beleza Para mim, a mercadoria ser entregue é aqui Onde eu posso encontrar a Poppy? O Sr. Queen recebeu seu pedido Relaxa, ela tá aqui Saiba das regras do Sr. Queen Pagamentos por uma conta protegida Ou à vista em dinheiro Se antes do lance quiser experimentar uma garota Terá que pagar uma taxa As garotas prêmios estão fora Não queremos baixar o valor É, eu entendo Garanta que vai ser uma noite tranquila Ou nós não vamos poder cuidar dos outros caras indo atrás de você Nossa clientela é de alta Galera, eu vou ter que fazer isso daqui, ó Me desculpe mesmo Peraí, se eu invadi aqui, ó Eu nunca vim aqui Falando a verdade, eu nunca vim aqui Deixa pra lá Tem alguém mais aqui? Não, beleza Foi muito rápido, galera, ali Me desculpe mesmo Ups Galera, desculpa Eu vou ter que ficar com a cabeça abaixada Vou levá-la até o Sr. Queen Não vão colocar toda a mercadoria no pau Algumas são para exibições privadas Estão marcadas com o número Para a organização Uns preferem ver todos os seus monitores Me disseram que você quer ver o pau De que outra maneira eu poderia apreciar tudo o que vocês fazem? Afasta-se O Sr. Queen espera O Sr. Queen está lá com o Iraque Eu só não quero olhar para esse lado aqui, ó Esse lado aqui Vamos lá Com todo respeito São seus homens que desapareceram Tá arriscado agora Segurança extra não é o suficiente Devíamos ter cancelado O risco É deixar que vejam você como um fraco Relaxe Faça o que precisa fazer Eu já tô aqui com o dedo pra... Qual é o nome? Pra pausar o vídeo Porque, pelo amor de Deus, galera Me desculpem mesmo O negócio precisa continuar Por enquanto Descubra quem matou meus homens É tudo Calma, galera Pronto, boa Com licença É claro Nosso convidado de honra Chegou Sr. Queen, infelizmente não posso ficar Gostou do show? Qual deles? O que está embaixo ou o de cima? Ah Meu sócio Sr. Iraque Ele é um soldado leal Mas ele é jovem O que vê Quando olha lá embaixo? Perega Bom, eu vejo Alguém mostrando o seu poder Não dá pra mostrar direito não Que bom Vê isso como um leilão E vê Uma recompensa A experiência me instigou A não ser manipulado A nunca recuar Não perceba Um sotaque Sr. Crisp A vida me ensinou Muita coisa Para chegar onde estou A sorte Não tem nada A ver com isso Sr. Crisp Não confio em você Eu sei Vamos embora Vem aqui Mais perto Dessa tatuagem É um dispositivo de rastreamento Inserido na pele É muito eficiente para os negócios Posso embaralhar o sinal É isso? Sim Eu escutei eles falarem do Crisp Eles sabem que tem algo de errado Você tem que sair daqui Venha comigo Não Não Tá bom Vou enviar ajuda Ah, eu não estou com as armas Calma, galera Boa Ah, eu não consigo nada usar Pronto Dá essa pistola Beleza, galera O espaço foi descoberto Não Tá zoando, galera Calma A gente vai conseguir Eu só espero que não volte Eu espero que eu não volte tudo Eu não voltei tudo Que bom Calma, galera Eu vou tirar aqui meu mic Meu mic Rapidinho Pera aí Galera Eu voltei aqui É por causa que o Qual o nome? O meu A minha gravação do nada Parou Que da hora, né? Aquele cara vai ter que sair Pra derrubar esse Aquele cara saiu Beleza, deixa eu pegar Essa arma aqui Eu vou tentar Ele é mó fácil Eu sou a sotaque Ele é mó fácil Eu sou a sotaque Ah galera, que raiva Nossa, eu já tô vendo que isso vai demorar muito Pera aí que tá sendo chato Calma aí Se eu atirar, os caras aqui de cima vão me chutar Então é melhor eu venho aqui na surdina Pegar e toma E já chegar assim Vou tentar por trás Calma aí galera Beleza, passei É melhor recarregar minhas armas Todo mundo está tentando me matar Deixa eu obter aqui Cadê? Agora sim, brother Agora eu gostei Calma aí galera Pera aí rapidão Pera aí rapidão galera Vou só pausar aqui o vídeo Pera aí rapidão Galera, eu fui dando uma olhada aqui no coisa É por isso que eu pausei o vídeo Me desculpa aí Mas vamos continuar Jogamos o que sabe galera? Pera aí Pera aí galera Deixa eu pegar aqui um pouquinho de vida Deixa pra lá então né Deixa eu vim aqui Vou pegar essas armas aqui O que é que eu gostei Cadê minha carro? Minha carro Minha carro Minha carro Ah foi Peguei minha carro Eu tô delirando? O que é isso? Ah o cara é muito vivo Tem uma granada Esse daqui já foi Esse daqui também já foi Esse daqui também já foi Calma galera Aqui tá sendo frenético Então o que eu vou fazer Eu vou subir aqui E dar na cabeça Pronto Pronto Ai 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 Eu preciso de me proteger Eu não consegui Eu acho que tem um Um cara super forte Eu acho Pera Vamos tentar aí de novo Calma Presta atenção Opa Opa Eu juro que vi alguma coisa O cara é de pão a bala O que é isso? Beleza galera Que aquele cara ali O cara morreu E tu também O cara ali também morreu O cara ali também morreu O cara é de pão a bala O cara é de pão a bala ali O cara é de pão a bala ali Não tem nada mesmo não, nem sei nem quem te matou. Nossa, tá saindo só na cabeça velho. Eu tô indo só na surdina. Não quer pelo menos ter um corpo para o seu funeral? Nossa, o cara me enviu. O cara me enviu. Como ele pode ter me visto? Não tem como. Galera, quando eu passar dessa parte aqui eu volto, beleza? Rapidinho. Galera, galera, eu voltei aqui, beleza? Para a nossa parte aqui que estava faltando. Hora de matar o filho da puta! Essa que me recebe. Muito obrigado, galera. Mas vamos que vamos, galera. Vocês viram que tem um executor lá na frente. Olha que bonito. Um já chupou uma bala. O executor está aqui, ó. Está aqui. Calma. 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 Toma. Toma. Boa, galera. Agora só falta achar os outros caras. Vamos por aqui na surdina. Tem que ser na surdina, galera. Vamos lá. Nossa, vocês viram que tem outro cara ali, ó. Tem que ser ruim, olha lá. Tem que ser ruim lá. Tem que ser ruim lá, se no que o cara não morre. Esse cara é imortal Calma aí galera Tomei Esse executor aqui Tá vindo por aqui Por que não desistir uma vez? Isso que sacana Aqui ó Outro morreu já Outro aqui também já morreu Outro aqui Foi embora galera Calma Um AK Onde é que o Snipe tá? Ali ali ó Pronto Boa galera Matamos aqui os caras Agora só vamos meter o pé Eu levei dano Tudo ó Da hora Eu levei dano Calma Boa galera A gente conseguiu aqui já matar um Que isso Deixa eu pegar a moto Eu sei que não tem proteção nenhuma A moto Mas é a única coisa mais rápida daqui E conseguimos sair Polícia por favor Diga sua emergência Tem um tiroteio enorme acontecendo No Barrels Em Brandon Docks Todas as unidades Temos relatos de tiros em Barrels Na Brandon Docks Por favor responda Nossa O cara é muito cara de pau Os policiais vão achar as garotas E levá-las pra um lugar seguro Qualquer um desses clientes Se algum deles vacilar Vai acabar Meu prato Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Claro Não se você pode deixar Nada aconteceu Mas se você gostar Eu vou ficar de olho nesses caras E vou procurar por eles No perfilador Assim posso revelar O que eles fizeram E acabar com esse grupo Senhor Pierce O Jack sumiu por aí Estou muito preocupada Eu ia chamar a polícia Mas eu queria te ligar primeiro Não, não Tudo bem Ele faz isso às vezes Ele tá estressado Ele gosta de andar de trem Não se preocupe Eu sei como encontrá-lo Me ligue assim que souber De alguma coisa Seria melhor nós chamarmos a polícia Se você não conseguir encontrá-lo Vai ficar tudo bem É sério Caramba, galera Não consigo falar não Puxou o tio dele Saiu pra procurar a mãe Pra onde ele iria Aí está ele Aí está ele Mas eu não vou lá Eu não vou pra lá Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se você gostou Deixar aquele like Me assistiu No canal Vamos bater a meta Dos 150 iscritos Beleza? Eu vou estar fazendo Outro vídeo Então Fica assim Se inscreve Beleza? Fala Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Aguente firme garoto Estou chegando Até o próximo vídeo Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau